Oi, pessoal. Meu nome é Saulo Vasconcelos e eu gostaria de convidar vocês para participar do lançamento do projeto educacional SESI São Paulo em teatro musical. É nessa segunda-feira agora, às 11 da manhã, no Centro Cultural Fiesp, na Avenida Paulista 1313 e a entrada é gratuita. Eu e vários artistas estaremos esperando por você, então não deixem de vir e participem. Até lá.